Fala galera que curte o meu canal, como é que vocês estão? Tudo na paz, tranquilo? Eu tô em paz, graças a Deus, começando mais uma semana aí, nova, novas oportunidades, beleza? Vamos aproveitar todas elas, é isso aí então, se é novo no canal já deixa aquele like, se inscreve, bora pro vídeo então, mais uma semana na VDG, postei aí mais um mês, dois meses já na VDG, beleza? E vamos aí pro terceiro, e vamos ver aí até quando vai tá postando esses vidinhos aí, e vipa no chulipa, agora eu tô aqui com a Kombosa, desmontando o motorzão da bicha, ah, lembrando já, segue nós lá no Instagram também, VDG é um que peça, beleza? Segue eu nas redes sociais, na descrição, segue nós lá, aí ó, tô adibuando o motorzinho da Kombosa, já tirei ali os, essas partinhas aqui, com fé, beleza? Agora eu vou tirar a tampa aqui, tirar o cabeçote, Tirar do outro lado, dois cabeçotinhos, motorzão da hora, beleza? Rapaziada tá aí no trampo, dá um salve! Rapaziada tá aí, beleza? Bora lá então, depois nós voltamos com mais, beleza? Paratose aqui também, mexendo no freio, fazer o freio completo, beleza? Beleza? Tamo junto então, fui! Eu voltei aí, agora tô trocando os amortecedores do Uno aí, beleza? O Uno tá aí, os dois lados eu vou trocar, daqui a pouco eu vou continuar o procedimento, depois que eu trocar os amortecedores, vou voltar aí com o Uno dando rolê, beleza? Daqui a pouco nós voltamos! Galera, eu voltei aqui com o Ninho, troquei os amortecedores, beleza? Zerou aqui, como vocês viram, vazou óleo pra tudo do lado, lá no amortecedor, agora eu vim com ele na pedreira, dar um rolê, pra ver uma folga que tinha ali, eu já tinha visto que era caixa, né? Tinha quase certeza que era caixa, agora acabei de confirmar que é a caixa, a caixa também tá estourada, beleza? Aqui os amortecedorzinhos trocadinhos, amortecedor, batente, o kit completo ali, que vem os três, batentinho de cima, coifa e o batentinho da haste ali, aqui ó, esse lado também, top! Zerado! Agora, passar pro cliente, que é a caixa, né? 100% de certeza, trocar, beleza? Já nós volto com mais então! Uma horinha boa aí galera, cafezinho da tarde, tamo aí, cafezinho aqui, dá um salve aí, doisinho! Salve! Já nós volto aí no procedimento, tamo junto! Desmontei o motorzinho da Kombi, agora eu vou montar um fuscão, ninjar o filme pra vocês! Tô aqui galera, agora no fuscão, ponho o carburadorzão novo aí, tirei as velas aqui pra ver como é que tá, zoadinha, trocar as quatro, quer ver? Ó aquele tempão chique que tá hoje, da hora demais! rapaziada aí, dá um salve! Dá um salve aí, mazarrape! Fala galera, se iniciando mais um dia aí na VDG, tô aqui com o fuscão, trocando uns bagulho aqui, o bichão tá foda de pegar, rapaziada, tá meio embaçado aqui, mas eu acho que esse carburador aqui, ó, esse carburador, sei lá aqui, tá meio embaçado, aí eu arrumei esse outro aqui, vamos ver que bicho vai dar, beleza? Vamos lá então, vou filmando aí durante o dia, hoje, terça-feira, tá meio de boa aí, por enquanto, beleza? Rapaziada aí, dá um salve aí, rapaziada! Esse cara tá dormindo aí, fala aí, mazarrape! Voltei aí, galera, com o fucão, beleza? Verou o bichão, botei o carburador, show de bola, só dá uma reguladinha na lenta ali, ficou meio altinho, lá eu tinha regulado, mas daí alterou um pouquinho, normal, beleza? Faz meio-dia, hora do almoço, daqui a pouco nós volto com mais, depois do almoço, também estamos mexendo aqui nesse lugar maravilhoso, é nóis, foi no almoço! Andrão dando um talento no cambim, é, dá um sarvinho! É nóis, né mano? Olha aí, rapaz, o câmbio da GM vai ficar show de bola! Chique no outro! Que talento! Os caras tá sangrando aí o freio! Dá um salve aí! E aí? Olha! Olha o gerente, olha o gerente! Chegou o gerente aí! Chegou! Fala galera, começando mais um dia aí na BDG! Bele! Tá aí o mazarrape aí, animado! Melendão, lavando a mão! Tô aqui mexendo no Nungor, limpar os bicos do bichão agora, trocar o filtro de ar! Várias coisinhas pra fazer aqui, ó! Tá aqui o procedimento do Banco do Brasil aí! Ô, 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 quem tá mandando você erguer? Como é que eu vou trabalhar? Ver as lonas também, ver como é que tá o sistema! Acho que é chato que eu não vou trabalhar, né? Ué, rapaz! Olha o Dionzinho! Ô, Dionzinho! Dá um sarv! Ô, dá um sarv aí, gerente! Cadê o café? Tô com fome! Esse cara é louco! Mas é isso aí, então! Vamos ver o T-Marco do Brasil aqui! Tá soltando pra nós? Prontinho aí, galera! Limpeza de bico concluída! Filtrinho aqui trocado! Beleza! Rapaziada tomando café! Dá um sarvê! A galera do canal se iniciando mais um dia aqui na VDG! Hoje tá meio de cegadão, meio de boa! Mas aí eu tô ali mexendo no bolzinho! Fazendo um trampinho ali! Tá meio ruim o trabalhador desse! Beleza! Rapaziada tá aqui se negando aquele bolzão ruim! Aí, ó! Bolzão feito! Vários bagulhos aí! Filé! Mazarofa tá ali, ó! Escondendo! Leandrão, carpim numa pedra ali! Fechou outro ali! Lavando uns bagulhos! Dá um salve aí, rapaziada! Vai, mano, brava! Viu! Daqui a pouco nós volto com mais, então... Esquece! Fumegou já o trem aqui, ó! Ó! Lago! Lago! Fala, galera! Tô aqui com o golzeiro! Dei um talento no carburador dele! Ó! Colocamos essas peneirinhas aqui, ó! Beleza! Pra não entrar poeira! Tava entrando muita poeira, cara! Entupindo toda hora! Beleza! Agora zerou! Agora eu vou tirar aqui o acabamentinho! Fazer! Ficar bem bonitinho! E ir lá experimentar o bichão! É nóis! Dá um salve aí, rapaziada! Ô, peixe! Dá um salve! Fala, galera do canal! Voltei aqui agora com o Onix! Três cilindros turbo! Vou instalar um peito de aço! Do Rogério, os consórcios aí! Precisou de consórcio? Só ligar ele! Beleza? HS consórcio! Tá marando! Instalar o peitinho de aço aí, ó! Tá aqui no jeito! Bora pôr bichão! Os parafuzinhos vem tudo aqui, ó! Parafuzinho com o parquinho, com o roela! Beleza! Show de bola! Aí, galera! No jeito, peito de aço! Top! Ó! Veio tudo desencaixinho! Beleza! Tudo aí por dentro! Top! Ó! Uma chapinha! Que já vem o parafuzinho soldado! Aí, aqui nós só rosquei! Já era! Top! Top! Beleza! O vídeo é isso aí, então! Vídeozinho finalizado! Tamo junto! Dá um salveio lá! Salveio, Rogério! Depois nós voltamos com mais coisas! Rapaziada, na saldinha aqui, ó! Nossa, salvei, Jean! Cafezinho agora, rapaziada! Aquele pôrzinho do sol, chave! Aí, rapaziada aí, ó! Pulindo moto! Ah, os caras dominam! A gente tá provando! Ó! Aí, sim! Vamos saber! Ué, rapaz! Tá brabo? Quem pegou minha luva lá de Sinamar? Mais um dia finalizado aí, galera! Amanhã não é volta com mais, beleza? Tomando aquele cafezinho, finalizar o dia! Friozinho agora, começando! Aquele jeito! Amanhã não é volta com mais, então fui! Fala, galera do canal! Mais um dia aí, sexta-feira hoje, sextou! Graças a Deus! Tamo aqui na luta! Tô aqui com o Ninho, mexendo no freio, ajeitando o freio traseiro dele! A zona tava ruim! Silênio de roda travado! Tamo aqui, ó! Na atividade! Beleza! Tá aqui já, ó! Zoninha nova! Sapata inteira! Ó! Pra vocês verem, gastou ali, ó! Trocar aí! Cilindro de roda tá aqui também! Top! Zerado! Beleza! Bora aqui, começar os procedimentos! Daqui a pouco nós voltamos com mais, então fui! Aí, galera! Esse lado aqui, montadinho, top! Agora vamos partir pro outro lado aqui! Começar o procedimento! Tá aí, rapaziada aí nos trampos! Dá um salveio aí, Ronivaldo! Sextou ou não? É louco! É de cerveja! É de cerveja! Esse é louco! Bora lá, então! Fala, galera! Voltei aí! Tô mexendo num boot aqui agora! Golzinho quadrado, beleza! Ele tá meio dando as engasgadas, hein! Vou dar uma testada nele aqui! Vou dar uma volta nele! Vamos ver o que ele vai responder aqui pra nós! Mas, aparentemente, o funcionamento tá top! Aqui, pra vocês verem! Show de bola! Acelerado! Dando aceleração aí! Toma a top aqui, ó! Bravo! Cheat! Do Jeanzinho! Fala, pessoal! Voltei... Voltei pra falar aí! Chegou vários pneuzinhos 14! 13 também! Beleza! Pneuzão de caminhonete também, vários! Chegou aí, ó! Tudo isso aqui, ó! Aí, a pilhona aqui, ó! Top! Show de bola! Esse cara tá aqui trocando um pneuzinho da Ronda 17! Esse pneuzinho aí dá trabalho pra pôr, né, Leandro? 17, né? Ainda quando a marca não é meia-boca, assim, é pior ainda! É! Embaçado! Voltamos aí, galera! Troquei o cabo do velocímetro aqui, do golzeiro do Peixoto! Beleza! Filé! Zero! Agora vai marcar o painel aí! Ó, o golzeiro tá chave, hein! Vai marcar o painel, então! Vai marcar a velocidade, né, Peixoto? Agora não tá uma multa mais! Agora a gente vai trocar o... Pastilho de disco aqui, do Onix! Salve! Salve! Hã? Vai, mano! Fica no pneuzinho aí! Dá aquele salve, mano, Mazaroop! Só na pintura! Marinha boa agora, galera! Cafézinho daquele jeito! Pãozinho! Luiz que aí trocando a pastilha, ajudando eu aí! Trocar a pastilha e disco! Zero bala! Do Onix aí, turbo! Daqui a pouco a gente vai dar um... Um rolinha no bichão! Filé do boi! Quando você ver o nego de coroa... Não chore! Filme isso aí, não! Voltei aí, galera, com o Onix, beleza? Troquei disco, pastilha, top! Tô experimentando aqui! Zerou o bichão, beleza? Rapaz, pensa no carro que anda! Ele é 3 cilindros, turbo! Carro top demais, cara! Nossa, gostoso demais dirigir ele! Bele? Hoje o dia já encerrou, então! Amanhã nós voltamos com mais! Fui, então, até amanhã! Fala lá, galera! Começando mais um dia aqui na VDG! Sabadão! Sabadão! Ué! Ó, o Scar tá tudo feliz, ó! Sabadão! Tudo errando pra mim aqui, ó! Dá um saber, Luiz! Ó, tirando as buchinhas aqui! O bicho é ninja, fi! Brinca! Aqui eu vou pôr uma bucha! Essa aqui eu vou pôr com a marretada! Deixa com o pai! Dá um saber, Leandrão! Dá um saber, já! Fala aí, Marco Peixoto! Parei no Morimoto! Fala aí, Felipe! O que é? É isso aí, então! Daqui a pouco nós volto com mais conteúdo aí! Tudo nosso! Já nós volto! Fala, galera! Deu ruim aí! Tamo aí na estrada! Vim testar um carro! Fiquei na estrada aí! O carro não vai nem com bomba! Agora eu tô indo aqui pedir socorro! Tem um parente nosso que mora aqui perto! Atrás aqui da indústria aqui! E eu vou chegar lá agora! Usar o wi-fi e fazer a ligação lá! Falar pros caras virem socorrer eu aqui! Que eu tô meio longe, hein! É complicado as coisas! Mas é isso aí, então! Daqui a pouco nós volto com mais aí! Lugarzinho da hora aqui! Show de bola! Já consegui, galera! Falar pros piá lá da oficina! Tamo vindo aí pros caiu, beleza! Ai, ai! Tô cansado! Tá rando aí pra caramba! Não consegui na internet ali! Manda mensagem pros caras! Vai conseguir, tá bom! Vamos lá! Que nós não podemos parar! Sabadão! Hoje tem vários trancos ainda pra finalizar! Tchau, tchau, tchau! Bele! Fui, então! Foi na volta com o mais aí, ó! Quem estiver chegando aqui eu vou filmar! Bele! Fui! Salve, eu! Salve, eu! Aí, chegou! Janzinho na boleia, ó! Ah, mole! Espera aí, louco! Dá carona! Chegamos! Chegamos! Ai, ai, ai! Só falta dar partida o bagulho de fumegar filé agora! Pera aí, pera aí, louco! Só falta dar partida aqui o trem funcionar filé! Carro, não dá pra entender, cara! Põe na volta aí! Com muito esforço aí, conseguimos trazer nada que um pedaço de fio no resolvo aí! Beleza? E... É isso aí, então! Conseguimos trazer! Socorro! Aquele socorro de leves! Beleza? Agora eu vou tirar o tanque dele, que esse tanque dele deve estar surto, porque ele está estupindo ali o carburador direto! Beleza? Ó, o Luiz, ó! Vai mexer num golfão agora! Dá um salve! Aí, pessoal! Bora os pneuzinhos aí, ó! Firmeza! Filé da boi! Que que você falou? Que que você disse? Ó, chegou vários pneus 13, 14 aí essa semana! Aparece aí, fala que você veio pelo leitão! Você vai ter aquele desconto do bom! Mas tem que pagar isso! É isso aí, então! Vou encerrar o vídeo por aqui! Beleza? Já deixa aquele like, se inscreve no canal! Mais uma semana concluída aí na PDG! Beleza? Tamo junto, então! Semana que vem, né? Volta com mais! Rapaziada, tá aqui, ó! No gerenciamento! Dá um salve aí, gerenciamento! Dá aquele salve, gerenciamento! Que eu tô encerrando o vídeo! É o último, isso aqui! É o último do ano! É nóis! Semana que vem tem mais! Você não vai ver? Tá com madruga também! Com madruga? Ah, não!